Bom dia, pessoal! Hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Eu quero comentar com vocês sobre o astral da segunda quinzena de novembro, porque teremos a reedição da quadratura entre Marte e Netuno, que foi exata lá no dia 12 de outubro. Se vocês se lembram do que aconteceu dia 12 de outubro, todo aquele evento de violência, de fanatismo, desrespeitando o santuário de Aparecida, e aquilo tem muito a ver com a questão de Marte, que é a violência, agressividade de Netuno, que tem a ver com a fé, mas tem a ver também com o fanatismo. Então, esses dois planetas novamente farão o mesmo aspecto, a quadratura, que é um aspecto de atrito, um aspecto tenso. E por que isso vai acontecer de novo? Porque Marte entrou em movimento retrógrado. Quando ele passou ali pelo dia 12 de outubro e fez essa quadratura, ele estava em movimento direto. Aí ele começou a retrogradar e vai fazer novamente essa quadratura agora no dia 19 de novembro. Ela fica exata no dia 19 de novembro. Mas ela já começa a ter os seus efeitos antes, alguns dias antes, quando o aspecto já começa a ficar mais próximo dos graus ali. Então, nós já começamos a entender que a segunda quinzena de novembro será um período de fanatismo muito exacerbado, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. momento. E esse aspecto de quadratura entre Marte e Netuno, ele vai acontecer novamente com uma terceira edição. Quando Marte voltar para o movimento direto, ele vai passar de novo por esse aspecto, lá em 15 de março do ano que vem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, para vocês entenderem como é que funciona isso. Acompanhe aqui comigo. Se vocês observarem aqui no dia 19 de novembro, Marte volta por movimento retrógrado, ele volta para os 22 graus e 42 minutos, fazendo quadratura exata com Netuno a 22 graus e 42 minutos do sim de peixes. Veja que peixes e fazendo esse aspecto aqui, Marte e Netuno, Netuno tem muito a ver com a questão do fanatismo, tem muito a ver com a questão das religiões e Marte tem a ver com agressividade. Quando isso aconteceu exatamente, foi lá no santuário, foi no dia do santuário de Aparecida, a gente viu muita agressividade de Marte, muita ignorância, inclusive, né? Muito desrespeito contra a fé, né? E isso também motivado por fanatismos. Então, essa energia aqui gera essa onda de fanatismo, de pessoas cegadas completamente, motivadas pelo irracional, estimuladas a partir do seu cérebro reptiliano, do seu cérebro do complexo R, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, né? E nós vamos ter de novo no dia 19, mas já a partir do dia 15 de novembro, né? Nós vamos ter essa energia aí forte, tá? Então a gente vai perceber já o feriado do 15 de novembro pode ser que traga problemas. Vamos lembrar que o signo de peixes e Netuno, segundo a visão que eu trabalho, tem muito a ver com o Brasil, porque eu trabalho com o mapa do Brasil com ascendente em peixes, então os aspectos envolvendo Netuno e peixes, elas impactam diretamente o Brasil. Então nós poderemos ter novamente, a partir do dia 15 de novembro, em direção ao dia 19, eventos de fanatismo, de desrespeito, de uma turba cegada por suas convicções equivocadas, estimuladas em bolhas da extrema direita com desinformação, com mentira. Nós já estamos vendo esse palco armado em algumas regiões do Brasil, desses protestos totalmente sem sentido, né? Que estão acontecendo aí no Brasil, completamente na ilegalidade, já que todo o resto do país, o processo eleitoral, o processo de transição de governo está acontecendo dentro das quatro linhas da Constituição, como diz o outro lá, né? Então está acontecendo dentro da legalidade e quem está fora da legalidade são esses grupos de fanáticos, de pessoas cegadas, de pessoas que acreditam num outro mundo, num mundo paralelo, que só existe na cabeça delas e que foi semeado pelas fake news, pelas bolhas cibernéticas da extrema direita, que está sendo financiado por empresários vagabundos, empresários sonegadores de impostos, empresários que são corruptos, né? E que querem manter uma estrutura aí que os beneficie, na verdade, né? Então, e por trás disso, o dinheiro muito grosso da extrema direita mundial que está apostando aqui no Brasil, todas as suas últimas fichas para tentar ganhar um ponto, já que lá nos Estados Unidos tiveram um certo revés com a derrocada do Trump e também, de certa forma, do trumpismo, né? Então, é isso que nós estamos vendo aqui, esse processo todo. O que vai ajudar um pouco, né? Vamos dizer assim, já que não é só o tapa, que tem que ter o assopro também, é que à medida em que Marte for retrocedendo aqui, lá por volta do final do mês, ele vai fazer trígono com Saturno, tá? Então, aqui abre um aspecto positivo da via institucional. O Saturno representa as instituições sendo motivadas a agir de formas, às vezes, de quebrar paradigmas. Então, talvez os eventos que vão se desenrolar a partir do dia 15 de novembro, mais fortemente no dia 19, nesse período aí da segunda quinzena de novembro, podem ter um desfecho lá na frente de uma via institucional promovendo uma mudança de paradigma, uma mudança, às vezes, de lei, uma mudança de postura em relação a tudo essa bandalheira que está acontecendo aí. Então, serão 15 dias eletrizantes, 15 dias de muita, muita conturbação. Não podemos nos esquecer que esse aspecto de fanatismo e de conflito vai pegar justamente o início da Copa do Mundo, né? Aliás, vai estar praticamente ativo quase durante todo o processo da Copa do Mundo. Então, evidentemente, teremos alguns espetáculos tenebrosos também, né? A partir, talvez, de guerra de torcida ou algum tipo de fanatismo, quando não, até dos próprios, desses grupos, né? Mais de extrema direita, infiltrados ali nas torcidas e tentando usar os holofotes de um evento global para mostrar aí uma força que não tem mais, né? Então, a gente pode ter esse tipo de evento durante a Copa do Mundo. Infelizmente, a torcida mais apta para ter esse tipo de situação é a brasileira, né? É aquele grupo dentro da torcida brasileira que não é das pessoas que vão lá para curtir o futebol, mas que vão tentar transformar o futebol também e cooptar a Copa do Mundo para esta bandalheira que está acontecendo no Brasil de protestos ilegais. Então, a gente pode ter esse tipo de coisa e sujar ainda mais a imagem do Brasil lá fora, infelizmente, tá? Também pode ser que haja questões envolvendo a Europa, a guerra da Ucrânia, que a Copa do Mundo seja usada para mostrar forças e também protestos em relação ao que acontece na Ucrânia, a Rússia e essas questões todas e a própria União Europeia e os problemas europeus. Afinal de contas, a Europa está em confusão, né? E essa Copa vai acontecer numa região que é lá do Oriente Médio e que tem todo um peso muito grande nessa área também, que tem muito a ver com os problemas de fé e de fanatismo. Então, veja que o tema parece que empacota todos os lados possíveis da questão. E vão ser 15 dias aí de a gente observar que provavelmente nós teremos muita conversa, muitos eventos bizarros, inclusive, e extremamente fanáticos de cegueira, de ignorância e de violência, que infelizmente venham manchar os dias aí. Bom, gente, esse é o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se e aperta até para ser inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho